Música Pela primeira vez os eleitores que integram a comunidade surda vão poder contar com uma intérprete de libras nas urnas. O Tribunal Regional Eleitoral coloca ainda uma outra novidade. A disponibilidade de transporte para quem possui dificuldade de locomoção até a zona eleitoral. De acordo com o IBGE, 5% da população brasileira é surda. O número representa 10 milhões de pessoas com problemas auditivos no país. 2 milhões e 700 mil brasileiros não escutam completamente nada. E a língua brasileira de sinais tem auxiliado na comunicação de milhões de pessoas. Chamo-se de um ano eleitoral, um ano que muitos candidatos vão apresentar suas propostas em libras. Como a comunidade vai poder conhecer as suas propostas, conhecer esse candidato? Também é muito importante que tenha todo esse tipo de acessibilidade para que eles possam ser incluídos. Este ano o Tribunal Superior Eleitoral vai promover diversas iniciativas que garantem a inclusão e a acessibilidade nas sessões eleitorais. Uma das ações é a inclusão de intérprete de libras nas 577.125 urnas eletrônicas em todo o país, realizando a tradução indicando aos eleitores qual cargo está em votação. Na própria urna eletrônica, uma pessoa falando em libras e interpretando aquele procedimento que o eleitor está fazendo na urna eletrônica. Durante o dia das eleições, o TRE também vai disponibilizar para as pessoas com deficiência visual a identificação do sistema em braile. Outra grande novidade este ano é voltada para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Pensando nisso, o Tribunal Regional Eleitoral vai disponibilizar veículos para a locomoção dessas pessoas até as suas zonas eleitorais mediante cadastramento. Esse é um projeto piloto que acontece pela primeira vez em Aracaju e que vai possibilitar a inclusão desses eleitores no direito ao voto. Aquele eleitor que não consegue ir ao local de votação sem um apoio, sem alguém que o leve e não tenha essa pessoa, não tenha meios próprios para levá-lo. Nesse caso, a Justiça Eleitoral está cadastrando, juntamente com o Conselho Estadual de Pessoas com Deficiências e Altas Habilidades, essas pessoas interessadas, para que o transporte seja feito pela Justiça Eleitoral aqui em Aracaju. A Justiça Eleitoral